Oi pessoal Hoje a gente vai ver com a Leribug A Leribug só não A Leribug Sereia Então vamos lá? Mais uma vez eu vou dar um tempo aqui pra vocês deixarem o seu like Se inscreverem no canal e ativarem o sininho que eu vou esperar Já inscreveram? Deve ser like? Então tá bom Vamos lá Solta a vinheta Pessoal, eu vim até caracterizado de Leribug Estão vendo meu cabelinho azul Da Leribug, não é? E a Isa trouxe até a máscara lá com a máscara Pra ficar bonita Olha que Leribug que nós temos aqui E agora pessoal Olha o nosso desenho Quem será que vai pintar esse desenho da Leribug? O que seria mais bonito? Eu acho que é Será que é a máscara? Ou será que é o papai? É o desenho Vamos lá ver então, vamos começar a pintar hein pessoal Eu vou separar as cores Então separar as cores Pra gente pular pode pintar com qualquer cor, tá? Depois vocês lá que vão dizer pra gente nos comentários qual desenho que ficou mais bonito Combinado? Então vamos escolher Escolhe as suas cores, filho Nossa, quantas cores você vai pintar? Eu não sei se vai dar pra colocar tudo isso, né? Tudo bem, pinta com o que der, né gente? Eu só vou pintar com o dedo colorido Então fala, fala lá, vamos lá Por onde que eu começo com você? Você que sabe, o desenho é teu, né? Eu uso vermelho claro ou vermelho escuro? Não sei filha, o desenho você pinta do jeito que você quiser Pergunta pro pessoal qual que eles preferem Qual que vocês preferem? Eu prefiro vermelho Claro que aparece mais Então A corzinha do olho da minha eu vou pintar, ó Vamos ver se vai ficar bonito, hein? A Larry Mike tem o olho azul Ah, mas é que cada um pinta do seu jeito, não é? Ai, então Ai, minha canetinha Caiu a canetinha Tá fugindo, aquela aí não quer aparecer no desenho Então pessoal, vamos começar a pintar, hein? Dois mil anos depois Dá vontade de trazer um braço Cinza o cabelo? Não pode falar, pessoal Vai ser uma surpresa no final Pois vocês me digam o que vocês acharam, pessoal A cara tá rosa O cabelo tá cinza A máscara tá muito diferente Vocês acham? É um charminho, gente É um charminho Até que não gostei Só gostei da cara Então vai lá Pinta o seu que eu pinto o meu Depois o pessoal decide qual ficou melhor Só decide Ficou a minha cor? Não achei a minha cabeluda Uma Méssica Méssica Tem todo o cabelo azul, meu Deus Pode ser especial O que vocês acharam, gente? Tá ficando bonito o meu desenho? Acho que tá, hein? Calma, Ladybug Seria diferente das normais, né? Estilosa Cheia de cores Acho que vai ficar bonita Vai ficar bonita Vai ficar bonita Pessoal, acho que a minha tá quase pronta Falta só o detalhezinho agora Pinta bem Só cuidar pra não borrar Cuidar pra não borrar Assim você vai fazer borrar Não Não, não pode ver Não, não pode ter Não pode ter cuidado Duas horas depois Terminou Ufa, finalmente a Mocidinha terminou, gente Então vamos lá Vamos ver qual ficou mais bonito Eu tenho um vídeo de trabalho Vamos mostrar pro pessoal qual ficou mais bonito Sim Então primeiro eu mostro pra você Você mostra o teu pra mim Dois, três e... Vamos mostrar pro pessoal agora Dois, três e... O que vocês acharam, gente? Olha aqui os dois desenhos, hein? Qual dos dois ficou mais bonito? Foi o do papai ou foi o da Massudinha? E aí, pessoal? Qual que vocês acharam que ficou melhor? Eu achei o meu Eu achei que o da Massudinha ficou bem bonito Mas o meu também ficou bem legal, não ficou? Olha que tem até um coraçãozinho no braço aqui O meu tem uma estrela e uma estrela O da Massudinha não fez um coração e uma estrela, gente Mostra pro pessoal que eu acho que ele não viu direito E ela pintou todo o desenho E ela pintou todo o desenho Eu não pintei todo o meu desenho Porque faltou pintar a cor da pele Ela pintou a cor da pele pro dela Ficou bem bonito também, gente Então é isso aí, gente Escrevam aí nos comentários qual desenho que vocês gostaram mais, tá bom? Se é o do papai ou se é o da Massudinha O meu aqui, ó O meu aqui, ó Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like e se inscreve no canal E continue assistindo os vídeos aqui, tá bom? Tchau, pessoal Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau